Um abraço aos amigos ligados no canal Papo de Bola FC. Estamos chegando com os resultados de ontem e os jogos de hoje da Copa do Mundo. Está sendo realizada no Catar, primeira fase, última rodada. Ontem, pelo Grupo E, o Japão ganhou de virada da Espanha por 2x1. A Costa Rica perdeu para a Alemanha por 4x2. Em primeiro, Japão, 6 pontos ganhos. Segundo, a Espanha com 4 pontos ganhos e 6 gols de salto. Em terceiro, a Alemanha com 4 pontos ganhos e 1 gol de salto. Em quarto, Costa Rica com 3 pontos ganhos. Japão e Espanha estão classificados para as oitavas de final. Grupo F, Canadá 1, Marrocos 2, Croácia 0, Bélgica também 0. Em primeiro, o Marrocos com 7 pontos ganhos. Em segundo, a Croácia com 5. Em terceiro, a Bélgica com 3. Em quarto, o Canadá, que não pontuou na Copa do Mundo. Marrocos e Croácia estão classificados para a próxima fase. Agora, os jogos de hoje. Grupo G, meio-dia, vamos lá, 4 da tarde. Tem Camarões e Brasil, Sérvia e Suíça. Esses dois jogos serão às 4 horas da tarde. Pelo grupo H, meio-dia, aí sim, meio-dia. Tem Coreia do Sul e Portugal, Gana e Uruguai. Lembrando que toda segunda-feira, aqui no canal Papo de Bola FC, às 8h20 da noite, tem o programa Prorrogação com o Alain Rabelo, o José Carlos Guizzo, a nossa participação e a participação dos ouvintes pelo Zap Zap. Com os resultados de ontem e os jogos de hoje, para o canal Papo de Bola FC, falou Chico Cícero. Obrigado. Obrigado.